Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, nesse vídeo rapidinho de hoje, irei passar aqui para informar a vocês que o Banco Inter já liberou o código de indicação de amigos, tá bom? Fazendo isso, você tem mais chances de ser aprovado no Banco Inter com limite bem top, tá bom galera? Vale lembrar que para abrir sua conta no Banco Inter, você não paga nenhum valor. E ainda você pode conseguir um cartão de crédito que te dá anuidade grátis nas suas compras, tá bom pessoal? E além do mais, vocês podem fazer saques em caixas 24 horas sem pagar nenhum valor de tarifa. Então aproveite logo sua oportunidade de conseguir abrir sua conta aí com o cartão de crédito no Banco Inter de forma facilitada, beleza? Bom pessoal, e o link para abrir sua conta no Banco Inter vai estar na descrição desse vídeo. Vou deixar também na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e interagir conosco. E também por lá você vai estar recebendo o código de indicação para abertura de conta Inter, tá bom? Fazendo isso, com certeza você vai ter mais chances de conseguir um crédito no Banco Inter, tá bom? Para quem não sabe, o Banco Inter é um banco completo, tá? Que te dá vários tipos de investimento, né? LCI, LCA, CDB mais limite de crédito, né? Que é um dos mais procurados aí por vários clientes conservadores, tá bom? E além do mais, você tem outros tipos de investimentos que só o Banco Inter proporciona para você. Sem falar que você conta ainda com saques grátis nos caixas 24 horas e também com o cartão de crédito que te dá anuidade grátis, tá bom, galera? Então, vou deixar o link para você estar abrindo sua conta aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar no primeiro comentário fixado o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e interagir com a gente, tá bom? Lá você pode tirar suas dúvidas e também dar sua opinião a respeito de cartão de crédito e contas digitais. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera, só rapidinho, apenas para mostrar para vocês que o Banco Inter já liberou o código por indicação, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!